Eu não podia deixar de expressar e renovar a minha solidariedade diante das cenas grotescas que o Brasil todo assistiu e de um ataque profundo à democracia, às regras do jogo democrático. Em seguida, nós tratamos da questão administrativa das parcerias, que são muitas, que existem entre o governo federal e o governo do estado. Na verdade, o atual governo, com toda essa situação, mas é o governo que talvez mais tenha feito em termos de recursos hídricos para o Nordeste. A quantidade de obras e intervenções é muito grande. Nós temos, muito centrado no parque de estiagem, algumas obras que são essenciais de segurança hídrica para várias regiões do estado da Paraíba ou semiárido. Ninguém acha que se faz economia, se faz inclusão social, golpeando a democracia. É preciso juntar as duas coisas para que esse desenvolvimento da economia seja cada vez mais inclusivo e que possa trazer um olhar especial, como tivemos ao longo desses anos todos, como tivemos um olhar especial sobre os mais amplos setores excluídos anteriormente da nossa nação.